Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, continuam de braços cruzados. Em Rio Preto, a adesão é de 100%. A orientação é para que os usuários façam os serviços pela internet. Com cartazes e apitos, os servidores do DETRAN estão assim, de braços cruzados, desde o começo da semana. Eles entraram em greve por tempo indeterminado e pedem reposição salarial de 3 anos, além de outros benefícios. Nosso salário base é de R$ 560,00 e o resto a gente recebe gratificações. Só que essas gratificações não contam ao aposentar ou, no caso, sofrer um acidente. Também estamos vendo o plano de carreira contingencial no DETRAN para os oficiais administrativos. Hoje, atualmente, não temos carreira dentro do DETRAN, somente os agentes de trânsito e os oficiais de trânsito. Em Rio Preto, a adesão à greve é de 100%, mas o atendimento está sendo realizado normalmente, com 30% dos funcionários se revezando. A lei de greve prevê a continuidade do serviço público prestado. Portanto, os servidores devem manter parte do efetivo em exercício em todos os setores. Apenas o prazo para a entrega de alguns documentos é que pode ser ampliado um pouco. O cidadão está acostumado a vir para fazer o serviço e sair rapidamente. Com essa greve, vai atrasar um pouco. Não vai ser mais tão rápido quanto estávamos fazendo antes. O superintendente explica também que muitos serviços podem ser feitos pelo portal do DETRAN sem a necessidade de ir até o departamento. Ainda tem uma gama de 27 serviços que são oferecidos. Se o dele estiver incluso lá, ótimo, já resolve por ali. Senão, ele que tem que vir até uma unidade, vai atrasar um pouco mais só. Nada mais do que isso. Enquanto não houver acordo entre Estado e servidores, eles continuam com a greve. O DETRAN informou que, apesar da paralisação parcial dos funcionários públicos, nenhum serviço foi interrompido. Disse ainda que mantém amplo diálogo com os profissionais e já atendeu a uma das reivindicações, a do Vale Refeição, que está em licitação. O órgão reforçou que vários serviços podem ser obtidos no site detran.sp.gov.br ou nos postos do Poupa Tempo.